Renovador, reconhecimento e me trouxe paz. Seja muito bem-vindo a nossa vivência sistêmica. Uma experiência de três dias aqui na Montanha Mágica, em Serra Negra, onde você, que conhece Constelação Familiar, vai ficar encantado com tudo que vai vivenciar aqui. Se você não conhece ainda, aprofundadamente, a Constelação Familiar, chegou a sua vez de vir pra cá, de olhar pros emaranhamentos, para as lealdades invisíveis, vivenciar na pele as leis do amor, pertencimento, equilíbrio e hierarquia, de uma maneira prática. Portanto, se você tem aí algum perrengue com a sua família, quer olhar para as suas emoções, ter uma vida muito mais feliz e realizada, vem pra Vivência Sistêmica. É hora do recomeço, recomece a amar. Muito transformador, libertador. Quando tudo for escuro e nada ilumina Quando tudo for incerto e você só duvidar É hora do recomeço, recomece a acreditar Hierarquia, equilíbrio e pertencimento. Quando você cair e ninguém lhe amparar Quando a força do que é ruim conseguir lhe derrubar É hora do recomeço, recomece a levantar É um reencontro com os antepassados. É preciso um final pra poder recomeçar Como é preciso cair pra poder se levantar Nem sempre engatar a ré Significa voltar Tenho certeza que vai nascer uma nova Mireia Remarque aquele encontro Remarque aquele encontro, reconquiste o amor Reúna quem lhe quer bem Reconforte um sofredor Reanime quem tá triste E reaprenda na dor Recomece e se refaça Relembre o que foi bom Reconstrua cada sonho Redescubra algum dom Reaprenda quando errar Rebole quando dançar E se um dia lá na frente A vida der um ar O olhar que eu tenho pra cada integrante da minha família hoje Se tornar ainda diferente Ainda mais forte E eu amo ainda mais isso